O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio, recebeu a medalha do mérito eleitoral do Piauí, um reconhecimento pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral. O presidente do TSE, ministro Marco Aurélio, é a segunda personalidade a receber a medalha do mérito eleitoral do Estado do Piauí. A homenagem foi entregue pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral Piauiense, desembargador Edivaldo Pereira de Moura. O magistrado ressaltou que a medalha destaca a relevante contribuição à Justiça Eleitoral brasileira. Eu estou aqui em nome do TRE do Piauí como presidente, como seu presidente, e do povo piauiense para exatamente prestar esta homenagem, reconhecendo não só o trabalho da Justiça Eleitoral, que está exatamente voltada para a defesa intransigente, da preservação das condições igualitárias da disputa eleitoral, da manifestação legítima do eleitor contra o voto comprado, contra exatamente o voto, que não reflita o verdadeiro e legítimo interesse do eleitor. O sentimento, em primeiro lugar, é o sentimento do dever cumprido, mas continuo com o mesmo entusiasmo dos meus primeiros dias de judicatura. Ainda examino o processo hoje como se fosse o primeiro processo da minha vida, e percebendo a aflição das partes e a angústia dos senhores advogados, e buscando a conciliação deste trinômio, lei, direito e justiça, e implementar, acima de tudo, a almejada justiça.